Boa noite, senhores. Saudar em nome do magistrado Dr. Emerson, toda a bancada aqui presente. Em nome do nosso presidente da casa, Herberto Maciel, saudar os demais vereadores. Em nome do meu ex-colega de faculdade, Estélio, saudar os militares que aqui se encontram. E em nome do meu ex-colega também de faculdade, Manoel Luccarini, os demais senhoras e senhoras que se encontram na plateia. Presidente, justamente no dia de hoje, dia 3 de maio, comemoramos 199 anos do Parlamento. Se lembrando, então, nessa data, o poder legislativo no Brasil, mas não apenas em nosso país, e sim em todo o mundo, onde o Parlamento, justamente, é o escoamento natural das propostas do povo, onde é a pulsação, realmente, do coração do país, ouvindo e discutindo, assim, os interesses da população, do coletivo. E hoje estamos aqui, no Corado Valdor Alasso, discutindo, justamente, a política de drogas, onde consiste numa reflexão de autoridades governamentais, que vêm orientar a formulação de planos e programas de ações para reduzir o consumo e também os prejuízos causados pela autorização dessa maldita chamada droga. Parabénsar, desde já, aqui de público, a gestão municipal de Cajazeiras pelo trabalho que vem sendo realizado no Centro de Atenção Psicossocial para Álcools e Drogas, o CAPS-AD, temos aqui presente a psicóloga doutora Mônica Sami, justamente, na qual também trabalha com essas pessoas, trabalha com os indivíduos que são acometidos, fazem uso dessas matérias. E, em seu nome, doutora Mônica, saúdo a todos os demais funcionários e trabalhadores daquelas repartições. A lei antidrogas prescreve medidas para prevenções do uso indivíduo, atenção e reinserção social de usuários, como bem aqui citou o doutor Emerson, os trabalhos realizados, para que possamos conseguir e fazer o máximo de reinserção dessas pessoas à nossa sociedade. Estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito que é feito desses materiais. Então, esta sessão na qual parabenizo, Vera Duarte, V. Exª, para a propositura da mesma, significa a real luta contra o tráfico e o consumo de drogas. pedindo assim, a cada pai e mãe, a cada educador, a cada cidadão que tem consciência, tem sua reflexão de vida, para que possa passar ao próximo a real situação de cada dia a dia, que tratem o assunto com os jovens, com nossas crianças, para que reflitam e entendam os efeitos e riscos de cada substância, das políticas que são realizadas nos dias a dia, dentro de escolas, dentro de repartições, professores, professores Neto. Sra. como uma grande educadora, juntamente com a vereadora Leia, creio que passaram muitas explicações dentro das salas de aulas, aos alunos que vocês conduziram durante toda uma vida. Dizendo realmente, senhoras e senhores, fazendo com que esses jovens entendam a real e total convicção do que significa a frase, as palavras, não as drogas. Muito obrigado, presidente. Satisfeito. Obrigado. Obrigado.